Eu sou o templo do futebol. Eu sou a Vila Belmiro. Como quase tudo que brota por essas bandas, nasci fadada à glória. Por magia, vi meus filhos virarem o mundo de cabeça para baixo. Acolhi de braços abertos um menino que veio de Bauru. Fui sua casa. Ele me transformou em alçapão. Eu ajudei a se tornar rei. Minhas paredes até tremem de lembrar das broncas do eterno capitão. E um turbilhão de emoções me invade ao lembrar dos canhões, dos elásticos, da ousadia, da alegria, das pedaladas. Entre taças, lágrimas e os joelhos dobrados em reverência, o mundo aprendeu a olhar para mim. Qual o segredo de tanta magia? Sou de concreto, sim, mas sou mais alma que pulsa e se inflama em cada decisão. Inferno para uns e local de devoção para outros. Para muitos hoje, não sou mais tão trendy quanto já fui o tempo passa. Porém, nada paga a história. E eu sigo sendo o palco dela.